Fala pessoal, aqui é o Kuro, 100 minutos antes do vídeo, estamos no episódio 14 do Grab the World, nossa série linda, com esses anões aqui, então bora lá, play, vamos fazer as paradas, vamos que nós tem que terminar essa casa, que bonito, se preparar aqui, ó, tem meia hora pra onda ainda, meia hora, sala de jantar assim, completa, monta mesa, muita comida só, vamos lá, o que nós tem que fazer aqui, tu já não tô dentro de casa, vamos fazer o seguinte, o que nós tem que craftar aqui, não, desculpa, o que nós tem que avançar, ali ó, tá, 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 aqui, beleza, construção avançada, nós tem que fazer o que, uma trap, uma wooden bridge, fazer uma trap, pra que serve a trap? Tá, vou gastar tudo isso pra fazer uma trap, tá, tá, de zoeira comigo, né, cara, trap, meu Deus do céu, acho que eu vou fazer umas janelas, umas janelas, aqui ó, janela, cadê, 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 janela, aqui, acho que é decoração, achei janela, tá, não consigo fazer janela, mas que eu preciso de vidro, vamos fazer uns vidros, fazer uns vidros, e os vidros, bora lá, fazer quatro, quatro vidros, hein, beleza, alguém fazer os quatro vidros, enquanto o resto vai pegar madeira, nós precisa, nossa, deu uma lagada aqui, mato bicho, mato outro bicho, tá nascendo zumbi no chão aqui, tem outro aqui, mato também, E hoje, galera, a gente precisa minerar, cara, a gente faz muito tempo que não minera, cara, sério, nada, nada, olha esses bichos que saem daqui, precisa minerar, galera, vamos lá, nós tem que minerar, vamos escolher uma direção, minerar essa prata aqui, vai, tudo minerar essa parada aqui, vai, uma escadinha aqui, vamos, vamos tudo minerar, porque a gente precisa de minério, ó, tem ouro aqui, tem ouro, deixa eu descer aqui e pegar esse ouro, deixa eu só catar minhas tochas aqui, tochinha, tochinha, cadê a tochinha, Torte, aqui, tochinha, pega a tochinha e coloca uma aqui, verdade, quero pegar esse sofá, remove, pegar o espelho, fica bem bonito para os anãos poderem se barbear, bora, o que que eles estão fazendo, pegando madeira, estão pegando água ainda, tem tanta água assim, não, acabou já, tá, tem anão indo minerar, tem, é o fervor, tá indo minerar, cadê, cadê nosso líder, Logan, cadê você, Logan, Logan, ah, tá aqui, me assustou o menino, me assustou, ó, na bundinha, tapa na bundinha aqui, fica me assustando aí, achando que você morreu, vamos lá, cadê nosso menino aqui, vamos lá, fi, vamos lá, daqui a pouco a gente vai se armar e entrar nessa parada aqui, matar esses bichos, só que tem que se armar, não dá para entrar sem se armar, Vamos fazer umas escadas, ou não, a gente tem um dame agora, porque fica fazendo escada, né, tá, tanto lugar para ele ir, foi logo direto, isso aqui é cristal, não vamos pegar esse cristal aqui, que não serve por enquanto, tá pegando ouro esse menino aí, pega ouro mesmo, esse cara é, esse cara é, eficiente, cadê o resto? Tá, todo mundo devido tarefa, tá todo mundo trabalhando, aí ó, prata, pega tudo a prata, pega a prata, pega a prata mesmo, pega a prata, eita, caramba, aí, colete metais especiosos, 3200 XP, tá, como é que fala? Esqueci, galera, esqueci? Ah não, cave bem fundo, aí, bora lá, pega a prata, prata, Olha os caras aí, o que você está perdendo vida, filho? Deve ter apanhado o zumbi, no mínimo, tá, vamos lá, fazer umas escadas mesmo, vai, tem escadinha aqui, tem escadinha aqui, achei nove, nove escadas, vamos lá, coloca uma escadinha aqui, aqui ó, uma, duas, três, por enquanto tá bom, coloca uma tocha aqui, filho, uma tocha assim, só apagado, só para me agradar, Para não ficar escuro, olha o resto, tá pegando madeira ainda? Não, cadê? Estão tudo indo para a mina? Estão tudo indo para a mina, olha só, bora lá, então, mineração hard aqui, todo mundo aí, ó, ó, minerando, bora lá, coloca a escadinha ali, esses monstros estão me incomodando, cara, esses monstros estão me incomodando, vocês estão, vocês estão pensando o que? Estão pensando o que? É, vão ficar aí, fica aí preso mesmo, você achando de ficar preso, pensem nas suas, opa, misclick, pensem nas suas ações, meninos, pensem, acho que amanheceu, tá de dia? Nossa, travou, tá de dia, aí ó, de dia, o que que tem de novo aqui no craft? Ah, olha, prata, prata e ouro, ouro menino, tá, não dá para fazer nada, prata também não, beleza, aham, tá bom, fecha aqui, já tem o vidro aqui, vamos craftar ali só para avançar de nível, Ele tem que avançar de nível, a gente não faz nada, a gente só fica aqui, eu só fico aqui falando, porque eu estou falando sem parada e não dá nada aqui, vamos lá fazer, dois, três, quatro Quatro, aí, passamos, vou esperar ele fazer agora, o resto tudo minerando aqui, vamos minerar, minera, galera, minera hard Isso aí, vai, pega o sofá, só pega uma coisa, só pega uma coisa esses caras, hein, meu Deus do céu, vamos lá, pega o ouro, menino, pega Olha o jeito que ele minera o ouro, cara, se forte, não, vamos parar com essa porra aí Bora, tira essa porra aqui Pô, por que que os anãos não se concentram tudo em vir aqui, hein, não, não, só deixa um fazendo isso aí, não precisa de mais gente É um mit Tá, o que que aconteceu, se o seu conforto desceu, o que aconteceu, me conta Me conta o que que aconteceu com o seu conforto O que que aconteceu, cara, por que que o conforto tá ruim? Ah, acho que é porque aqui tá aberto, né Vamos fazer um crevite aqui, colocar uma escotilha Cadê a escotilha? Achei a escotilha, isso aqui, ó Coloco uma escotilha aqui Isso, pronto, acho que vai ficar confortável daí, né, mas beleza, vamos lá Todo mundo minerando aqui, bonito Outra escada aqui O resto minerando aqui, bem, bem louco Coloco uma dame aqui, porque são bobão Aê, passei de nível O que que dá pra fazer novo agora? Tá, tem que fazer pesca, beleza Tá, a gente tem que fazer decoração agora Tem que fazer umas estantas de livro Uns... 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 Uns potas de argila, beleza Tá, o que que nós precisa fazer agora, então Deixa eu ver, aham Pescar, tem que fazer um negócio de pesca Decoração, a gente tem que passar ainda a fazer... Tem que fazer processamento, galera Processamento, vamos lá Como é que faz processamento? Dá pra fazer steel agora, né Steel? Steel? Tá, só que eu não tenho ferro Tá, mas vamos fazer uns steel aí, né Um, dois, três, quatro Quatro steel, devolve os ferros Eu sei que tinha ferro em algum lugar aqui Peraí, deixa eu achar ali Ferro, 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 ferro Tinha por aqui, ferro, galera Ferro, onde que tinha? Eu tinha certeza que tinha um lugar aqui com ferro Cadê? Ferro Galera, cadê o ferro? Sei que tinha ferro aqui em algum lugar Cadê o meu ferro? Aqui Puta merda, tem que abrir um buraco no chão da casa Beleza, abre o buraco aqui Pega esse ferro Pega esse ferro aí, menino Faz mania reta que é mais fácil Bora Esse cara minerando lá Carregando três Prata O cara é eficiente mesmo Meu Deus do céu Os caras são muito tongos O que que tem de novo? O que que tem de novo? Temos sofá Como que faz os livreiros aqui? Bora lá Fazer Isso aqui Bota madeira Cadê a madeira? Taca aí Cadê os pregos? Prego Taca aí Fazer sete mesmo Porque nós é louco Close Aí, o que que nós adores fazer agora? Tá Dá pra fazer nada Preciso fazer processamento Preciso fazer processamento Vamos fazer tinta então Dá pra fazer tinta Dá pra fazer tinta Vamos fazer Opa Botei errado Vamos fazer tinta então Tinta Que é tinta Dá pra fazer 29 tinta Então vamos passar essa parada logo Vai Água Tem uma água pra caramba Quer dizer, entre aspas, né Tem 29 Resina Cadê a resina? Vem aqui, resina Vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9 Passamos de nível também Por quê? Porque nós pode Isso aí Fizemos processamento avançado Temos 17 tinta Que dá pra fazer de novo Trouxe centros de decoração aqui O que mais? O que que é isso? O que que é isso? Tá Beleza É papel de parede Assim O que que é essa nova objetiva aí? Mostra o objetivo pra mim Tescar Tá Fazer a casa mais confortável E Tá Decoração básica A gente conseguiu É só isso que serve O que que você tá esperando aí, bicho? Tá Você tá louco? Você tá achando que é o quê? Coloca uma tocha aqui, galera Ó o bicho lá Ó o bicho vindo Não falei? Gente Desde o começo dessa série Eu digo que eles estão se procriando São quatro peixes, galera Quatro Daqui a pouco vai ter seis Guarda que eu tô ouvindo Até o final Dessa parte Vai ter seis peixes aqui Vocês vão ver Tá O que que nós precisamos fazer agora? Craft Não, pera Calma O que a gente precisa fazer agora? Ah sim Vamos fazer Vamos fazer agora Decoração Pra nós fazer armadura, né? Craft Todo mundo quer ver armadura Armadura Decoração Como é que faz o sofá? Tá, esquece Como é que faz as cadeiras? Esquece também Como é que faz a cama confortável? Esquece também Como é Meu Deus do céu, cara Vamos fazer argila Argila, argila, argila Tem dez argila Falta carvão Falta Fucking carvão Eles pegaram tudo aqui? Vou pegar tudo carvão também Pega tudo aqui Pega tudo Essas paradas aqui Pega tudo isso aqui Debre caminho aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Pega tudo Pega isso aqui Pega isso aqui também Vamos minerando tudo Embaixo da casa Fazer uns Formigueiros aí Braco de minhoca Tem carvão aqui também Pega todos os carvão Que vocês conseguirem achar Pega lá Tudo Ó, livro Livro de ferreiro Quem que é ferreiro Essa parada Vou com uma taula Acho que Tá, eu preciso fazer andame Craftar Andame, andame, andame Cadê andame? Andame, andame Cadê meus andame, galera? Puta Cadê? Achei Tá, falta tábua Gastei tudo, né? Gastei tudo E não tem madeira Não tem madeira Vamos catar madeira, então Tô sobrecarregando os anãos do trabalho mesmo Sobrecarrega os anãos do trabalho O que tem pra fazer aqui? Tem carvão aqui pra caramba também Cato, todos os carvão que tiver aqui Só não pega aqueles ali porque Como é que fala? Esqueci Esqueci porque Porque eu posso Porque eu posso esquecer mesmo Eu esqueço Esqueço tudo Bora Deixa eu ver Se o conforto da casa tinha subido Por causa que tava aberto ali Vamos ver Opa Vamos clicar aqui Tá bonito agora? Ah, agora tá bonito, né? Tá gostando Vamos colocar umas janelas na casa Conforto Janela Vamos lá fazer uma janelinha pra todos anão? Não Mas vamos colocar uma janela aqui Isso O que mais tem de novo aqui? Tem alguma coisa nova Espelho Tem um espelho decorativo Coloca cadê o espelho Precisa não fazer a barba aqui Vai ficar onde? Fica onde esse espelho? Aham Não sei galera Coloca aqui Não, não Ficou feio Coloca aqui Coloca na altura que eles possam ver Aqui A altura dos anão O que que eu tirei? Bora lá Epa Caindo de bum Pega ali Pega o ferro Pega o carvão de novo Tá muito carvão aqui Pra pegar tudo Pegar tudo carvão Pegar tudo Galera Uma coisa que precisa de atualização desse jogo É a mecânica dos caras Ir lá pegar o negócio Tipo Tá ali o caminho Não Tem que fazer Mais bonito Tem que fazer certinho Retinho Que coisa Os caras estão tudo indo lá Cadê os andames? Vocês já cataram toda a prata que tinha aqui? Já cataram toda a prata Tira os andames Pega os andames Aqui que eu quero Volta lá com os anão Volta lá com os anão Pra eles não caírem de bunda Isso Pronto Sem anão caindo de bunda Pega aqui Cava aqui Ó Caí em de bunda ali Porque é bobão Por que que você tá fazendo isso? Cara Deixa de ser bobo Aê pronto Tá bonito Pega os ferros Olha lá Tão ficando ricos 14 moedas Tão minerando tudo Vamos lá então Essa música aí Tá ficando de noite Cato escarvão mesmo É mineração hard core Mineração hard core Aqui ó É minerando mesmo Os anão Tem que fazer o que eles foram feitos Foi feito pra minerar mesmo Mineração anã Vamos lá Tá aqui falta uma escada Mas não precisa de nada Por enquanto Tá Tá vindo monstro Deixa eu ver se tá vindo monstro Tá vindo nenhum Tá vindo nenhum Então tá de boa Bora lá Os caras tão numa mineração hard core Meus escavos Abra um buraco No chão da cozinha Pra escavar Isso aí Acho que depois Eu vou pegar essas câmeras aqui Que eu tô cavando E fazer uns buracos Comprar a casa deles Fortaleza anã Subterrânea Bora lá Pega o que tem aqui Vou pegar mesmo Vou pegar Vou pegar tudo Vamos pegar Vamos pegar as madeiras aqui Que a gente precisa fazer os andames Né cara Nossa Pega um pedaço do céu Vítas madeiras Ó Tá vindo zumbi aqui Você fica de boa aí cara Não tem que atacar não Pode parar Tá vindo mais zumbi Tá vindo uma baleia zumbi ali Acho que é só isso que tava vindo Nossa caramba Não consegue pegar Não consegue cara Por quê? Porque eles são bobom Porque eles são burros Vamos lá Deixa de ser burro Burrice Nossa Pega ali Burrice Burrice Esquece isso aqui Tira os andames Coloca aqui os andames Aqui Não aí Caramba Aqui Aqui E uma aqui Meu Deus do céu O que é isso? Cozinheiro Não temos nenhum cozinheiro ainda Então ela não cozinha essa parada Tá Precisamos de uma tocha Aqui Outra Aqui Porque é muita coisa pra escavar Nossa galera Tem muita coisa aqui O chão da cozinha É mina de ouro Tem que ser tudo chão da cozinha Estão tudo minerando Estão trabalhando certinho Isso aí Bem galera É isso Opa É isso Esse foi o episódio 14 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixe seu like Deixe seu favorito Se inscreva no canal E é isso Curo falando Que eu vou vazar Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho